É muito importante a gente trazer essa consciência Para a gente não ficar presa às vidas passadas Para a gente saber Que eu só experimentei Ah, mas aquela história que eu vivi Porque eu vi numa leitura de registro Foi uma experiência que você fez Ah, mas eu era muito má Você só escolheu fazer aquela experiência Para ver como era Quem de nós não fez a experiência De passar por diversos tipos de histórias Quem nunca viveu o alóis Quem nunca viveu a vítima Quem nunca foi o rico Quem nunca foi o pobre Quem nunca foi o padre, a freira O sacerdote, ou seja lá o que for Quem nunca foi a feiticeira, o mago Quem nunca foi o traidor, ou o traído Gente, a gente já experimentou muita coisa E se a gente abre a nossa consciência E expande E consegue olhar de longe De cima Ilustrativamente, tá? De cima O que a gente vê? Que todo mundo é igual Que todo mundo fez as mesmas experiências E que por isso eu não posso julgar Eu já não devo Mas aí eu tenho consciência de que eu não posso Porque o que eu digo O que é que ele fez Eu também já fiz E foi só uma experiência E a gente deixa de apontar o dedo para o outro E a gente começa a reconhecer a luz do outro E essa luz começa a se integrar E a gente perceber que todos somos luz Absolutamente todos somos luz Eu já fiz Obrigado.